Olá, este é o Panorama IPEA. Nesta semana vamos discutir o investimento em infraestrutura no Brasil. Confira na matéria quais são as principais dificuldades no planejamento e na execução desses recursos. Em 10 anos, houve um aumento da taxa de investimento em infraestrutura no país devido à disponibilidade de recursos fiscais e dos esforços do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, mas ainda existe dificuldade para executar esses investimentos, tanto pelo setor público quanto pelo setor privado. Em consequência disso, gera um aumento dos custos e o atraso na entrega das obras. Entre os maiores causadores dos baixos níveis de execução dos investimentos em infraestrutura estão problemas de gestão, excesso de controles burocráticos ou questões ambientais. E para conversar sobre esse tema, recebemos Alexandre Gomidi, chefe da Assessoria Técnica da Presidência do IPEA e Marcelo Bruto, assessor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo, Alexandre. Bom, Alexandre, queria começar por você. Como é que anda o planejamento e a execução de projetos de investimento em infraestrutura no Brasil atualmente? O país tem investido mais em infraestrutura nos últimos anos ou não? Sim, a gente pode dizer que sim, principalmente depois da implementação do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, que começou realmente a funcionar em 2007 e ainda está em vigor. E de lá para cá a gente percebe pelos dados, pelas informações estatísticas que a gente possui, que realmente o investimento teve uma alavancagem, por exemplo, em cerca de 10 anos, se a gente for pensar em 2003 até 2013, a taxa de investimento em infraestrutura com relação ao PIB de 1,6% passou para 2,5% até 2013. Agora, nos últimos dois anos, devido à crise internacional, as dificuldades fiscais que o país vem passando, com certeza esses números caíram um pouco, mas em termos de inteligência do Estado e capacidade do Estado, até mesmo por priorizar a infraestrutura como uma política pública importante, a gente percebe que sim, que isso vem melhorando qualitativamente. Agora, Marcelo, o Alexandre mencionou o PAC. Esses programas de investimento em infraestrutura, como o próprio PAC, também o PIL, o Programa de Investimentos em Logística, eles têm ajudado a reduzir a quantidade de problemas e a demora na execução de algumas obras no Brasil? Sem dúvida, João. O gap de infraestrutura não é um gap que você fecha em um prazo curto, mesmo que você tivesse disponibilidade de recursos. O país passou, aí, algumas duas décadas, pelo menos, com um nível menor de investimento em infraestrutura, e isso se refletiu também na capacidade das suas instituições, das suas organizações, de conseguirem implementar projetos em prazos ágeis. Essa construção que vem sendo feita nos últimos tempos é uma reconstrução não só de você conseguir viabilizar recursos públicos e privados em investimentos, através do PAC, através do Programa de Investimento em Logística, mas também de reconstrução institucional. Isso é algo que é incremental e é contínuo. Passa por um processo de reestruturação de organizações públicas, às vezes nem só do governo federal, mas também de órgãos estaduais e municipais, que são responsáveis por boa parte do investimento em infraestrutura, em saneamento, em habitação, em mobilidade urbana, por exemplo, e também de aperfeiçoamento das regras do jogo. Na medida em que o tempo vai passando e que os setores produtivos vão se organizando, você também precisa ter regras do jogo que sejam aptas para permitir um bom ambiente de investimento, seja investimento público, seja investimento privado. Então, nos últimos anos também, o PAC, o PIO, tem também induzido um processo de mudança institucional que é significativa nos últimos anos. Aperfeiçoamento de regras de licenciamento ambiental, de contratação e licitação, de marcos regulatórios setoriais. Então, esse é um processo que, sem dúvida, os programas de investimento têm contribuído, mas, sem dúvida, é um processo que a gente vai ver aí por um bom tempo. Um longo tempo, né? E, Alexandre, quanto aos programas de monitoramento, de acompanhamento dos projetos em infraestrutura, sejam hidrelétricas, obras de transporte, esses programas de monitoramento também evoluíram com o PAC ou não? Sim. O PAC, como um grande programa de investimentos e também de mudança institucional, como o Marcelo vem colocando, colocou há pouco, ele inovou muito, né? Em termos de governo federal, nas técnicas de gestão e de monitoramento e coordenação de atores para que seja efetivado todo o investimento aí programado. O PAC é muito interessante, enquanto núcleo estratégico de monitoramento, porque ele é um grupo especial, empoderado, com autoridade delegada, no caso, pela presidente, pelo ministro do planejamento, e que ele faz um papel muito interessante de colocar os diferentes atores que estão envolvidos nos grandes projetos para conversar e para desobstruir eventuais gargalos burocráticos. Então, por exemplo, se um determinado projeto tem problema de licenciamento, o PAC tem autoridade para chamar o empreendedor junto com o IBAMA e tentar, junto com as entidades locais, enfim, e tentar destravar qualquer conflito que haja, que esteja travando esses investimentos. Agora, o PAC, ele tem, devido a seu sucesso, né, ele, eu acho que ele foi muito sobrecarregado, né, nos últimos anos, e eu acho que o PAC também, ele precisaria transbordar todo o conhecimento que foi gerado, todo o aprendizado que foi gerado pelas pessoas que passaram pelo PAC, e isso também passe para as demais organizações executivas, né, do governo federal e até mesmo para os governos locais. Agora, Marcelo, qual que é o impacto do projeto, né, da qualidade do projeto na execução da obra no prazo adequado, no prazo combinado? É enorme, assim, se tem um aprendizado que eu acho que hoje é generalizado e já absorvido por qualquer gestor público, que o projeto é a variável crítica de um processo de investimento público. O projeto, assim, eu considerando num sentido lato, não somente um projeto básico de engenharia, mas o projeto como todo o processo de planejamento e desenvolvimento da concepção de um determinado investimento, e aqui estudos, desenvolvimento das características essenciais do projeto, modelagem de contratação, esse processo preparatório, ele é muito importante. Se você consegue fazer uma contratação, mas você não tem um projeto adequado, isso se reflete em necessidade de alterações no curso da implementação do investimento, que gera um impacto em termos de custo e em termos de, também, de prazo de entrega daquela obra. Qual é o grande desafio disso, assim, dado que é um diagnóstico que todo mundo tem, qual é o grande desafio? É que o país tem uma demanda enorme de investimento público. Então, um bom processo de planejamento, de desenvolvimento de projeto prévio a uma obra, envolve um grande esforço organizacional de listação, de contratação, de avaliação de projetos. Um esforço organizacional que tem que ser generalizado, e não é simples fazer isso, e também um grande esforço de entidades privadas que consigam fazer projetos de qualidade. E, de novo, isso é algo que leva um pouco de tempo. Muito bem. Bom, no próximo bloco, nós vamos conversar sobre como aumentar os investimentos em infraestrutura. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso debate sobre o planejamento e a execução de investimentos em infraestrutura no país. A qualidade dos projetos de engenharia e sua elaboração no momento adequado tem impacto direto na execução dos investimentos. Investimento em infraestrutura é, talvez, o componente mais complexo do investimento, de modo geral. Porque os projetos, em geral, são projetos de longa duração, tanto no que diz respeito à execução, como no que diz respeito à sua longevidade ao longo do tempo. Isso significa que ele é altamente dependente da qualidade do projeto básico, do projeto executivo e dos outros projetos que o circundam. Projeto de impacto ambiental, projeto de impacto socioeconômico. Isso torna, realmente, essa fase do projeto de infraestrutura crucial. Eu diria até que a qualidade final da obra, da execução dos projetos de infraestrutura dependem, inicialmente, da qualidade, do bom desempenho, da boa formatação, da boa formulação dos projetos iniciais. Com base nisso que a gente pode projetar, vamos dizer, razões de fracasso, de sucesso dos projetos de infraestrutura em si mesmo. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, melhorou o monitoramento e a execução das obras de infraestrutura. Isso aconteceu porque permitiu que órgãos com competências e atuações diversificadas tivessem mais interação entre si. Há uma necessidade, e o Brasil tem conseguido avançar, de certa forma, adequadamente sobre isso, com a Secretaria do PAC, a CEPAC, que procura ter um processo de coordenação sobre todos os problemas que estão acontecendo na execução de cada um desses projetos vinculados, pelo menos, ao PAC. Por exemplo, é muito comum dificuldades com relação ao processo de elaboração de licenças ambientais, de desapropriação, até mesmo projetos que precisam ser mal elaborados, negociação mesmo com empresas do setor privado para que elas façam de uma maneira mais expedita o processo de investimento. Então, toda essa coordenação tem procurado ser executada por meio da CEPAC. Bom, Marcelo, o Brasil tem desenvolvido uma cultura de elaboração de projetos em infraestrutura? Eu acho que é algo que está em desenvolvimento. Não se pode, sem dúvida, falar que é uma situação que esteja resolvida no Brasil. Como eu vinha falando no bloco anterior, o desenvolvimento de uma cultura de projetos depende muito de capacidade organizacional. Os setores de infraestrutura são setores em que a burocracia do Estado, geralmente, não eram burocracias profissionais, institucionalizadas durante o tempo. É um processo muito recente de formação de capacidade burocrática para que o poder público consiga contratar e analisar projetos de qualidade. Então, esse é um desafio enorme que tem que, de fato, ser permanente. E um segundo ponto, que também, para mim, é muito claro, é que também nós não tínhamos um setor privado amplamente desenvolvido para atender essa enorme demanda por infraestrutura. Então, a capacidade de bons projetos depende de você conseguir melhorar essas duas interfaces do problema. A capacidade de gestão do poder público e a capacidade do setor privado de responder. Tem sido feito muito esforço em relação a isso, inclusive parcerias. No campo das concessões, mais recentemente, um bom exemplo é o investimento que tem sido feito em procedimentos de manifestação de interesses em que o setor privado oferece projetos para o setor público. Agora, Alexandre, como é que a atuação dos órgãos de controle impacta também no prazo de execução das obras? Então, essa é uma pergunta bastante complexa. Porque, por um lado, a gente tem muita reclamação da atuação dos órgãos de controle no sentido mais coercitivo, no sentido mais punitivo, da legalidade, que o controle atua muito ao final dos processos, no sentido que a metáfora é trancar a porta arrombada. Mas a experiência mostra que quando há uma integração, já desde o início da concepção do projeto, entre os órgãos executivos, os órgãos gestores, com controle no sentido de pactuar resultados, no sentido de consulta, no sentido mais de uma parceria, de um compartilhamento, e que os órgãos públicos também se municiem de capacidade técnica, de capacidade de controle interno, quando esses elementos estão juntos, a pesquisa que a gente conduziu há pouco no IPEA, mostra que o controle passa a não ser um ponto crítico. Então, quer dizer, precisa de algumas mudanças nesse caso. A questão do controle ser internalizado, desde o início da concepção do projeto, uma mudança da atitude com relação ao controle, e também ter um canais de interação melhor, mais bem desenvolvidos entre o controle e os órgãos executivos. Agora, Marcelo, em relação ao licenciamento ambiental, isso também é um ponto que tem impacto em algumas obras. Como é que se pode fazer para reduzir a burocracia, mas ao mesmo tempo manter os requisitos de sustentabilidade, que são, claro, necessários também em várias das obras? Essa é uma temática que veio para ficar, e todos os órgãos estão aprendendo a lidar com ela. Eu diria que tem dois grandes passos que têm que ser dados. Um é processual, é melhorar o processo de licenciamento ambiental em si. Como é um processo relativamente novo, ele foi inicialmente sendo implementado, sem se ter muito claro de quais eram os processos, quem tinha que ser consultado, com quem você teria que dialogar, se teria prazos ou não. Nos últimos anos, tem tido uma evolução nesse lado do problema, de melhorar o procedimento e deixá-lo mais claro. Um outro ponto que tem que ficar mais claro no processo de licenciamento ambiental é também como você consegue estudar e antecipar aquilo que vai aparecer no procedimento de licenciamento. Ele ainda é um pouco imprevisível, no sentido de que o licenciamento passou a integrar a parte indígena, quilombola, de patrimônio histórico, além da ambiental no sentido mais estrito. Então, é difícil você conseguir, com o projeto andando, fazer um processamento, um licenciamento ambiental completo. Então, você tem que antecipar ao máximo o diálogo e os estudos e o planejamento para você fazer isso de forma adequada. Então, complementando, a gente percebe que o licenciamento hoje é muito carregado por demandas sociais, o Marcelo citou isso, que não são necessariamente e diretamente afetas à questão ambiental. Muitos dos conflitos, muitas das demandas que aparecem no processo de licenciamento são demandas por serviços públicos básicos que a população exige. Então, por exemplo, quando chega uma grande hidrelétrica em determinada região, o pessoal aproveita os canais que o processo de licenciamento abre, como os processos de consulta pública, etc., para fazer essas demandas por serviços de saúde, educação, segurança pública, devido até mesmo aos impactos que a obra pode trazer. Então, se o governo tiver a adotar alguns procedimentos em que essas demandas possam ser identificadas e trabalhadas antes, a gente pode até ter um processo de licenciamento mais fluido nesse sentido. No fundo, é integrar o processo de concepção do projeto com as demandas sociais e ambientais. Esse é o grande desafio que se tem. Perfeito. Bom, queria agradecer a presença do Marcelo, também do Alexandre, aqui no Panorama IPEA. E eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri